E aí, mano! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, mais uma super ranqueada, velho! Ô, litoral! Vamos lá no litoral! Litoral, Rosa! Fudeu, hein, Rosa? Fudeu, Rosa! É apelido. Não, mano, vamos cobertura. Volta cobertura. Aí, o Brunão tá na área. Boa! Ufa! E o nosso time? Deixa eu ver. Deixa eu ver lá. 4 e 20, like, Daniel, Mikael. Tamo aí, mano! Tamo Rosa no nosso time, velho! Nem precisa ter medo! Só vamos! Tamo gravando, hein! Obviamente. Bora, então. Vamos trair raída! Trair raída! O máximo! Tá gravando? Tá gravando, tá piscando, tá gravando. Só vamos. Trair raída tudo geral, hein! Vamos proteger o controle biológico. Tirem da alegria. Tirem da alegria. Ah, ah! Arame farpado, pronto! Bora! Aqui é um pulse que tá paradão aí! Pulse! Ah, vamos cobertura. Tirem de forte. 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 A janela vai ter que ficar aberta, hein? Tem drone aqui, hein? Só vai ficar odiando no objetivo, velho. Não, fica alguém comigo aqui, pô. Eu fico, eu fico, eu fico. Vou avançar que eu estou sendo englado. Ai, jogaram granada esquentada. Caraca, moleque, de baixo pra cima. Não, o cara já ferrou com nada. Ô, louco, nas costas! Já tem nas costas! Ribana, velho, tá nas costas aí já, Bruno. Tá indo em final do corredor. Tá, calma. Ah, caraca, velho. Nossa, mãe! Rosa! Corredor! Nossa senhora! Você viu isso, Johnny? Não vi, né? Negros, Johnny. Bruno, você não jogou câmera dentro do objetivo? Lá dentro, hein? Ó, ó lá, ó. Boa, Bruno! Ah, velho. O cara me deu o drop. Aí, Bruno, não tá aí, hein? Aí, Bruno! Ai, meu Deus! Ó o drone no chão, Bruno. Corredor, aí mesmo. Dá drop, viu? Dá drop. Vai cair na próxima. Espera, espera. Não vai, ele quebrou a alça pro escudo. Ah, mano. Ah, caiu na flecha agora. Vai lá, mano. Nossa! Eu também, velho. Era a nossa, mano. Tá bom, tá bom. Eu tomei um pipoco pelas costas, mano. Na moral. Fiquei putão, hein? Caracucho, hein? Nossa, a ribana tava ali já, velho. Foi muito rápido. Você não tem noção de quanto foi rápido. Tá bom, tá bom. Deu pra sentir que os caras são ruchador, então... Vai ser bom Capcom, vai ser bom Frost. E fechar as portas, pelo menos, né? Quem sair, né? Porque a ribana não me pegou porque a porta tava aberta. E eu não escutei. Se a porta tivesse fechada do corredor ali... Ela é o mesmo lugar que a gente, hein? É o mesmo lugar que a gente, hein? Quebrou o alçapão. Quebrou o alçapão. Quebrou. Muito bem, contê-lo localizado. O único lá que joga é esse like, hein? 10 segundos pra inserção. E like, like, caramba. Like os caras vão deixar no meu vídeo aqui que a gente vai ganhar isso aqui no final. 10 segundos pra inserção. Vou colocar uns 4k de glass que eu vou dar. O cara com o cabelo pra não ser interrogado, hein? O cara com o cabelo pra não ser interrogado, hein? Nossa. Batatei, moleque. Tem arame pra caralho. Aqui, ó. Vou spotar, hein, Johnny? Que iam aqui e um caiu sapão. Tô perdendo o kill, adoidado. Ninguém dentro do objetivo tem um sapão. Repondo munição. Não entra, não entra. Ninguém no objetivo. Tem na salinha da frente e um caiu sapão. Tem que caiu sapão, quer dizer, eu ia caiu sapão e tem dois na salinha da frente. Vem bem. Caveira tá no sapão, nego. Dá cover lá na... Na partinha, rapaz. Não vai ter não, não. Não vai ter lá no fundo. Aí, ó. Não, mano. Calma. Tô vendo lá, tô vendo lá. Então continua. Olha, olha a tancada. É, Bruno, é, Bruno. Recruta. Peraí, peraí. Fudeu. Ah, Bruno, eu tenho pegado a arma principal, Bruno. Não, 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 rosa. Não, não, rosa. Toca. Boa, boa. Nossa, jogou muito ainda, mano. Poxa, chama esses caras aí pro grupo aí, mano. Cara, a Caveira fez uma play louca, hein. A Caveira rushou lá. Chegou eu lá de rapel. Esse cara aí joga bem. Esse cara aí joga bem. Nossa, moleque. Vai ganhar de Capcom. Eu vou, mas eu vou te falar uma coisa pra você. Eu vou, mas eu vou te falar uma coisa. A gente não pode deixar reforçar aquela parede ali do Alçapão. Não pode deixar reforçar aquela parede ali do Alçapão. Bom, também não. Você acha que Capcom é bom, Bruno? Eu acho que Capcom é bom. Ah, eu tava falando mudo, mano. Eu tava mandando telefone. Ah, vai tomar no seu nariz. Ah, eu tava falando mudo. No seu nariz. Pô, desculpa. Previsamos proteger o container biológico. Fortifique a sala. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Quem é que tem um reforço? Só um, só um. Eu, 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 eu. Não, eu nem não. Aqui, ó. Um aqui. Esse daqui da esquerda não. Só um aí na direita. Certeza? Absoluto. Danala aberta aqui de novo. Fecha as portas aí, galera. Deixa as portas aí, galera. Voltado com o rush, hein? Eles vão rushar, hein? Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Caminho bloqueado. Aí, Bruno, ó. A Ashe aqui, hein? Dá a ver. Marcai. Tango localizado. Segundo andar. Tem Fuse, hein, Bruno? Tem terra em esquema C4, mas não deu certo, não. Peguei o melhor time deles, hein? O Fuse vai colocar as granadas dele aqui em cima, ó. No alçapão. Debrou tudo os arames lá. Tá aqui, ó, Rosa. Vem pra cá, Rosa, ó. Pegaram o Jagger aqui, ó. Ribana. Esse corredor é ele, tá, hein? Só vamos, hein? Vamos proteger. Um minuto e vinte, hein? Vamos ficar tancadão aqui mesmo, que é o que tem que fazer. Tem câmera, hein? Se alguém vai ficar se olhando mesmo, os caras que morreram nem vai. Convida esses negros aí pro grupo, pô. Negros aí pro grupo. Boa, Rosa. Boa, Rosa. Caraca. Aí, mano. É só não ir tancar. Brunão, não vai que não tem, Brunão. Quero meu 5K. Caraca! Que é eu? Foi 5K mesmo? Eita! Nem tá com o amuleto na arma, nego. Que isso? Caraca, boa, Rosa. Jogou muito, nego. Vou começar a matar agora, hein? Capitão, seria importante, velho? Tem cozinha. De capita. E tem aquele lugarzinho, né? Pita que agite. Vai de Black, Brunão. Vai que eu sou velho, moleque. Confia. Confia na calma. Vou de Sledge, moleque. Não, vou de Fuse. Vou tentar a sorte. Nossa, a garganta deu uma travada agora. Foi 4 ou 5? Não sei, cara. Não sei se alguém pegou... 5. Foi 5, foi 5. Foi 5, foi 5. Cadê o lugar pra descer? O melhor deles é rushando lá embaixo. Deu um drop nele também. Jogou muito, Rosa. Esses caras nem clicaram. Esses caras nem clicaram. Esses caras são muito ruim, mano. Não pode nem elogiar o Rosa. Não pode nem elogiar o Rosa. Salão de jogos, hein? Muito bem. Contêiner biológico localizado. Conserva o drone aí, guys. Faltam 10 segundos. Você viu o Pusca com a cara pintada? Faltam 5 segundos. Vá até o local do contêiner biológico. Que droga, minha garganta. Eu vim com esse Fuse aqui, mas não foi uma boa, não. Ó, lá em cima tá aberto, hein, ó. Uhum. Puxa, bebezão. Ah, mano, quebraram, ó. Ah, pegada aqui, hein. Caveira aqui, hein. Caveira correu, hein. Caveira desceu, caveira desceu. Smoke aqui, hein. Tá sendo avistado, pô. Da onde? Ah, tá. Olha aí. Caveira desceu, véi. Caveira tá lá embaixo. Toma, seu viadinho. Ruxa mais aí, nego. Que o Pusca, hein. Nossa, velho. Eu vou varar esse cara. Beleza. Tá malhando a vantagem. Smoke tá aqui, hein. Peguei a caveira. Hum? Boa, tô jogando, hein. Comecei a jogar, hein. Liguei o hack, hein. Pera aí, nego. Pera aí, nego. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai aí, vai aí, vai aí. Ah, é aqui, aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, entra, 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 entra. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui na minha frente. Calma, filho. Calma que o pai não deixa você morrer. Cadê você? Caralho. É do... 3K, moleque. Comecei, hein. Liguei o hack de Fuzzy. Caraca. Caveira, Jagger e Bandit, mano. Pô, ninguém fala boa, mano. Que isso? Boa, Johnny. Boa, Johnny. Aê, incentiva, mano. Incentiva. E aí, velho? Salão de jogos? Não sei. O que você acha? Mas quebra não, Johnny. Vai aí que o seu velho dock. Vou ajudar mais. Você quer dock porque você quer levar tiro e ficar com a vida 100%, né, seu safado? Lógico. Varei o pulso, eu falei que eu ia varar, cheguei lá e varei, cara. Fiz a escolha certa, mano. Fuzeta. Sai, Bruno. Sai, Bruno. Tenta quebrar a janela, hein. Tenta quebrar a janela, hein. Caralho, cadê o Bandit? Cadê o Jäger, pô? Johnny, dá aqui, dá aqui, dá aqui, dá aqui, dá aqui, dá aqui, dá aqui. Não pegou em você? Não. Agora pegou. Mais um, mais um. Pô, quem tá varando aqui, ó? Boa. Revolta o municão, rumo. Olha, outra coisa, mano. Não dá a cara, mano. Ah, ela parou com a porta na porta. Aí, Rosa, sai daí, Rosa. Rosa, sai daí, Rosa. Na esquerda, Rosa. Na esquerda, Rosa. Não, Rosa. Não, mano. Ah, ou nada, velho. Na esquerda, Lucas. Na esquerda, filhão. Aqui, ó. Eu espotei. Vai espotar o outro também, espotei o outro também. Ó, o drone de choque vindo aí, ó. Boa. Ó, ela tá espotada, ela tá espotada. Ó, ela tá indo. Tô à direita, velho. Aliados eliminados. Fala na missão. Essa não é esbatatou, hein? De ter ganho, hein? Ó, o jacal ali fez a limpa ali por fora, ali, mano. Não tem de dock não, velho. Tô à direita, mas... Ó, decisivo, mano. É tudo ou nada agora, velho. Será que eles vão lá de novo? Ou vão cozinha, velho? Vou comer sledge. Ruínas. Chamando os caras aí. Tem que ter mais um agente parecido com os fios, né, mano? Pra atacar os bagulho dentro do objetivo. Localize o container biológico. Mano, é agora. A gente tem que fazer a play. Que a gente nunca fez. Esse quadro teria levado aquele jacal aí. Tava de alhão farpado. Nossa, bagulho de arame aí. Tem hora que vira, tem hora que não vira. Sério que é cozinha? Nossa. Tava de alhão, cara. Até já, gente. É, se eu tivesse as difusas, tinha... Olha aí, a caveira. Caveira aí. Essa caveira aí é muito boa. Mas quem sabe jogar. Ah, time, confio, hein. Ah, tomei! Tomei! Pera aí, Johnny. Pera aí, Johnny. Tomei, 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 tomei. O cara tá na janela. O cara tá na janela no alto. Cuidado. Boa, Rosa. Valeu, parceiro. Caraca, velho. Eu nem vi, mano. Calma aí, Johnny. Me resta aqui com o drone de choque. Tô com 30 de vida. Vai. Bora. Boa, Bruno! Trabalho à vontade. Trabalho à vontade. Vai, vai, vai. Ai, o cara tá se dando choque, mano. Isso aí é louco. Boa. Ativando o drone. Quebra os Jäger aí. Tomei tão bom. Alvo localizado. Cozinha. Ah, velho. O cara não morreu. Que mentira, cara. O smoke tá cozinha, velho. Lá na salinha da Lodo lá. Nossa, mas é muita mentira, cara. Caralho. E se eu entrar aqui, hein? Calma, Johnny. Calma, Johnny. Calma. Olha pra fora. O cara tá aí. Toma. Boa, Johnny. Caralho. Calma, calma, calma. Calma, calma. Menos um. Vamos lá, time. Vamos que é nossa, hein? O cara tá cozinha. Tem um dentro do objetivo, eu acho, hein? Esse é o lado esquerdo ou oeste? Atrás, oeste. Nossa, é a Twitch. Boa, tem um dentro. Calma. Ah, não. Os caras me atrapalhou, velho. Boa. Calma, Brunão. Calma, Brunão. Prefarei Deus. Prefarei Deus. Nossa. Boa, time. Boa. Caralho, boa. Boa, boa, boa mesmo, mano. Os caras me atrapalhou. Os caras passou lá. Eu fiquei com medo de atirar e acertar eles, mano. Foi muito rápido. Vai te salver, Johnny. Porra. Foi, mano. Foi, pô. Fiquei com medo de perder também. Não, mas jogou muito. Teve calma. Fez a play. E o cara tava louquinho pra pegar a kill. Então, né, isso ajudou. Bom, vamos de novo lá em cima. Vamos fazer aquele esquema. Isso é quatro agora. Convida esses negros aí, cara. Boa, time. Manda eles entrarem aí. Boa, time. Três a três, hein. Não deixamos os caras... Bora lá, bora lá. Só ficar dando o objetivo, é só ficar. Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Dancinha da vitória, hein. Eita, com o lugar errado. Tem um arame pra pôr aqui? Tem, já põe. Boa, hein. Tá ganhando, hein. Ninguém fechou a porta de novo aqui Tô voltando hein, tem gente embaixo hein Fecha aí na hora que entrar hein A Ribana tá embaixo hein Onde velho, vai já, vai já Tem gente aí Branco? Ah não Branco Tá onde mano? Tá onde? Ah, nossa o cara varou lá na nossa sala do outro lado do mapa Rosa Me varou, me varou Lá da sala de jogos lá Os caras pelo jeito vão vir por dentro hein Dá cara muito não Rosa Boa balinha Cuideu, foi revelado pelo jacar Vai Boa mano, isso aí porra Aí tem esse capitão e varando mano Revolta o novo carregador O capitão tá aqui hein Ó, piso vai pegar um agora, piso vai pegar um, piso vai pegar um Coxa Trabalhe a vantagem, trabalha Que bagulho indestrutivo aqui Ó, ó, piso vai pegar, piso vai pegar Coxa Trabalha a vantagem Coxa E aí tem, é, aí tem, velho. Só marca as pixels. 20 segundos, hein, mano? Deita e fica marcando exatamente do jeito que tu tá. Só fica deitado. Censur cardíaco preparado. Bora, time. Vamos ficar, hein? Só marca a entrada. Os caras estão marcando as outras. E tu marca essa, gente. Gigi. Restam 15 segundos. Gigi, Gigi. Vai. O primeiro que apareceu, prego. Tempo encerra em 10 segundos. 10 segundos. Confio, se eu pegar, a gente esqueceu. Nossa, parou o caralho. Boa. Boa. Isso aí, mano. Boa. Boa, 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 boa. Isso aí, mano. Isso agora, hein? Aquela defesa sinistra. Certeza que eles vão nesse mesmo lugar aqui, né? Uhum. E agora, hein? O que que eu vou, hein? Já sei. Vou comer o marretão. O Thatcher seria bom, né? O que é de bucão, mano? O Thatcher, né? Acho que não era bom, não. Eu do seu ia comer de sempre, hein? Estou waiting, então. Bora. Vamos nascer... Uh, caramba, não deu tempo. Aí, mano. Aí sim, velho. Isso aí é louco. Isso aí é louco. Isso aí é louco. Vai, vai ser histórica, mano. Vai ser aquela que a gente vai... Ficou há anos vendo ela. Falta o nosso time entrosar. A caveira sempre tem, hein? 10 segundos para a inserção. 5 segundos para a inserção. Nossa, eu dei uns 3 tiros, 4 na cadeira. Contê-me biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Fiz um drone bom, hein? Ah, droga. Recarregado! O que será essa palavra? Aqui já mete o drone. Recarregado, drone! Beleza, não tem arame. E meu drone fez desculpa. Foi para a minha granada, desculpa. Mexe, André. Peraí, 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 peraí. Não, pô, não abre pico só para os caras, não, Bruno. Você está louco? Ah, velho. Ah, pegou meu drone. Você abriu o pico só para os caras aqui, né? Peraí, arame. Rolanda de distância! Nossa, Rosa. Quase que eu te dei um tiro, não sei. Boa peguei 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 Aí hein Brunão Deitei um lá hein Peguei Boa O cara me deu tiro aqui mano na ribana Essa biscate Tô sendo avistado velho Tem câmera aqui Peguei eco Aí tem hein ó Caveira hein Deitado no chão Deitado no chão Boa rosa Que linda moleque Credo sensacional Essa ranked Cê é louco cachoeira Então é isso aí Manos que ranked daquela Essa merece o seu like Caraca Show Padrão Padrão nego Aquele padrão hein É assim que eu gosto de ver o nosso time Então é isso aí Chegamos ao final de mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui E vocês vão deixando aquele like por aí Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau E aí